Um casarão desabou em Uberaba durante uma reforma. O Kelson Venancio volta a conversar com a gente para trazer os detalhes desse caso. Alguém ficou ferido nesse acidente, Kelson? Olha, Luciana, felizmente o acidente aconteceu ontem. Era feriado, como todo mundo sabe, 1º de janeiro. E no momento do acidente, na verdade, um incidente, porque ninguém ficou ferido, graças a Deus, mas assustou muito os vizinhos, porque na verdade se trata de um casarão foi construído há cerca de aproximadamente, há cerca de 80 anos. E a gente hoje, pela manhã, a gente acompanhou lá o trabalho, inclusive, da Defesa Civil, que teve lá, fez uma vistoria e constatou que tinham algumas irregularidades. Por exemplo, não tinha nenhuma escora. E, na verdade, esse casarão foi construído à base de tijolinho e de cal. Então as paredes já, por si só, já estavam um pouco fracas. E estava sendo feita uma reforma. Eu conversei com o engenheiro, que é o Kleiber Teodoro, ele estava lá hoje pela manhã, ele disse que já estava prevendo que isso pudesse acontecer. E que tinha, inclusive, ontem pela manhã, pedido para colocar uma faixa isolando a área. Mas o fato é que o que ele previa acabou acontecendo. A Defesa Civil falou que tinha rachaduras, que teria que ter sido colocada algum tipo de escora, e que esse tipo de obra, sem o material adequado, causa um risco, pode realmente desabar. E a gente foi lá hoje e mostrou que realmente as paredes tinham várias rachaduras, algumas paredes depois, inclusive, estavam tortas. A parede que veio cair ontem, ela caiu para o lado do passeio. Se estivesse passando alguém no passeio, por exemplo, poderia ter sido algo mais grave, né? A parede que caiu, inclusive, ela tinha tijolinhos construídos de forma lateral. Ele estava na horizontal, ela tinha 30 centímetros de espessura. Então, a Defesa Civil alega que havia risco, sim, e inclusive que ainda continua tendo risco. Tanto que a própria Defesa Civil ampliou a área de isolamento e vai acompanhar o caso. O engenheiro responsável disse que vai colocar escoras agora na obra, e inclusive vai retirar o telhado, que pode, inclusive, cair a qualquer momento, já que está praticamente solto, de acordo com as imagens aí que a gente está te mostrando aqui no Balanço Geral. Luciana. Obrigada, Kelson, pelas informações. E agora a gente vai mostrar um flagrante dos amigos do Balanço Geral. Uma cobra foi encontrada em uma rotatória aqui em Uberlândia. Flávio Soares vai falar com a gente. Flávio, que história é essa? Olha só, Lu, a gente tem percebido aí, né? Inclusive, muitos ambientalistas falam que esses animais silvestres, principalmente, eles têm invadido a área urbana muito pela degradação do meio ambiente, em função das queimadas mesmo. No vídeo aí, olha só, o homem narra essa situação. Inclusive, ele tenta retirar o bicho da rotatória, que fica na Avenida Jerusalém, no bairro Canaã. Alguns carros param. Como foi por volta de seis e meia da noite, no dia 31, tinha muito movimento pelo local. Inclusive, muitos voltavam do trabalho e outros já seguiam para as festas da virada de ano. E é por isso que o trânsito ficou parcialmente interditado ali naquela região. Só depois de um tempo que esse homem consegue tirar o bicho do meio da pista e colocar no meio do mato. A gente vê aí nas imagens, Lu, não era uma cobra pequena, não, viu? A jiboia que ele diz aí era até bem grande. E a gente tem visto muitas cenas assim se repetirem, principalmente na área urbana aqui da cidade de Uberlândia. Lu, é com você. A gente está acompanhando aí essas imagens e eu preciso pontuar um negócio que é muito importante. Que bom que ninguém matou. Assusta, dá medo, eu mesmo ia entrar em desespero. Mas ainda bem que ninguém matou. Tiraram ali da rotatória, a vida seguiu para todo mundo. Mas a orientação da Polícia Militar Ambiental e do Corpo de Bombeiros é que se você encontrar um animal como esse na sua casa, como o Clávio disse, é crescente o número de registros desses animais que estão na área urbana. Mas lembrando, não são eles que estão invadindo a nossa área. Nós estamos invadindo o território desses animais. Mas se você encontrar um desses aí em volta da sua casa, no seu terreno, não mata não. Chama a Polícia Militar Ambiental, chama o Corpo de Bombeiros. Eles têm um treinamento específico para recolher esses animais e devolver aí, libertá-los em seu habitat natural. Não mate, não precisa judiar não, respeita. É uma vida, né? Não precisa ficar com medo também não. Faz o seguinte, vai para longe, mas chama o socorro, chama o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que eles vão fazer o resgate.